Botamos aqui, ó. Olha, só falta você. Todo brasileiro, João, é muito curioso. É mesmo, é mesmo. E com certeza muita gente vai olhar aqui. Vai sim. Agora, o que vai acontecer... Curioso, 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 curioso. A mulher vai olhar? Curioso, curioso. Primeiro curioso, primeiro curioso. Que sacanagem, meu filho. Primeiro curioso, primeiro curioso, primeiro curioso, primeiro curioso. Segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso, segundo curioso. Ai, que sacanagem, meu filho. Terceiro curioso, terceiro curioso, terceiro curioso, terceiro curioso, terceiro curioso. Como são folgados. Sétimo curioso, oitavo curioso, oitavo curioso. Sacanagem. Décimo Quarto Curioso. Décimo Quarto Curioso. Décimo Quinto Curioso. 20º Curioso. 21º Curioso. 21º Curioso. 21º Curioso. Que sacanagem. 25º Curioso. Lá mais um, mais um. 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 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 30 Vai lá companheiro, olha lá Olha aí curioso Toma curioso